O governo vai criar um gabinete de crise para ajudar a resolver problemas nas unidades de saúde pública do Rio de Janeiro. O anúncio foi feito hoje pelo ministro da Saúde, Marcelo Castro, depois de reunião com a presidenta Dilma Rousseff. Com a queda de arrecadação, atendimento em hospitais da rede estadual do Rio de Janeiro está prejudicada. O assunto foi tema de reunião nesta manhã no Palácio do Planalto. Estavam presentes, além da presidenta Dilma Rousseff, o ministro da Saúde, Marcelo Castro, da Fazenda, Nelson Barbosa, e da Casa Civil, Jacques Wagner. Em teleconferência com o governador do Rio de Janeiro, ficou acertada a criação de um gabinete de crise para tratar do assunto. Como é que será esse gabinete? A coordenação nossa federal, com toda a rede federal à disposição, com toda a rede estadual e toda a rede municipal, agindo em sinergia, agindo em harmonia, vendo, distribuindo as tarefas, transferindo doente se for necessário, levando equipamentos, medicamentos, ou seja, tomando todas as decisões necessárias para amenizar o problema que nós estamos passando, problema emergencial que ocorre hoje no Rio de Janeiro. Ainda segundo o Ministério da Saúde, a rede federal de saúde no Rio de Janeiro é composta por seis hospitais de média e alta complexidade. Na reunião também ficou acertado que o Ministério da Fazenda vai estudar uma forma de ajudar financeiramente o Rio de Janeiro. O ministro Nelson Barbosa é quem está com a missão. Evidentemente que o governador Pesão tem receitas a receber, créditos, e que naturalmente o ministro vai encontrar a solução para passar lá para o governador qual a solução que ele encontrou.